Música Salve galera, to class paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E um vídeo rapidinho aqui, cara, remova isso agora Antes de atualizar o seu jogo, tá? Eu vou fazer esse procedimento agora, tá galera? Lá no post de gasolina, o corpo baú, ele sumiu Motor também, girador, né? Informou isso, foi o grande J aí nos grupos aí Mano, ele entrou e falou, ó, quem tem aí, já remova Então, isso é uma coisa muito importante Eu decidi estar trazendo o vídeo aí para vocês, beleza? Eu espero que eu consiga estar informando o máximo de pessoas aí possível Antes de atualizar o jogo Quem deixa o jogo em atualização automática aí, hein? Já falei para tirar, galera A atualização automática no jogo de Last Day não funciona, tá? Beleza? Você pode estar perdendo itens E também, vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui E também deixando de aproveitar algumas coisas aí, né? Então, meu corpo baú, ele permanece aqui, tá? Vamos remover, não tinha tanta coisa, tá? Tem uma arma quebrada Mas, pô, né, cara? Arma quebrada é arma... Mesmo assim, né? Vamos levar Deixei aqui porque eu quero elas, né? Para poder estar reparando aí, né, galera? Então, corpo baú Pronto, removi Os itens do corpo baú aí, beleza? Vou adicionar essas coisas aqui agora Eu poderia ter deixado um item nele, né? Poderia para... Mas ele vai sumir, né? Poderia ter deixado um item ali, ó E eu vou... É... É, eu vou deixar um item nele Agora eu não sei se esse daquele também Esse aqui é da área VIP Acredito que não, né? Vou fazer o seguinte Deixa eu colar pasta Eu vou deixar um item ali no corpo Ali, vou atrizar Vamos ver se vai sumir tudo Tudo, galera! Vamos guardar todos os itens aqui Tá? Os itens da caixa da área VIP Acredito que vai ser mancada Se eles mexerem nisso daí, né? Porque, pô, é área VIP Beleza? E aqui eu vou deixar essas armas aí, tá? É, vamos adicionar mais coisas aqui, tá? Outra arma para consertar? Dá para poder... Vou pegar esse outro lance aqui Me ligando, né? Me ligando Não vou reparar não, mas... É... Deixa aí, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui na... Na caixa Também não tem nada para a gente fazer o teste E agora eu vou atualizar o meu jogo, tá? Deixa eu sair aqui para fazer o autosave E eu vou atualizar agora o meu jogo aí Para ver se o corpo-pão vai sumir Eu deixei só o item ali, tá? Já, já confirmado Muita gente já desapareceu, tá? Porém, vamos fazer esse procedimento aí Vou atualizar o meu jogo aí agora E a gente já viu E o galera Jogo atualizado, certo? Vamos entrar então aqui Ó, aqui o meu... É, a área VIP Que eu informei no... Não sumiu Tá? Vamos lá ver se o corpo-baú sumiu Ó, o corpo-baú sumiu, tá? Beleza? Então remove mesmo, tá? Galera, eu vou fazer outro Aqui eu estou deixando... Ó, as armas permaneceram Eu vou fazer outro, né? Traz uma mina, granada aqui Mas sempre fica ligeiro Será que eles... O que será que eles vão mexer aqui no ponto de gasolina, galera? Para ter alterado isso daí, hein? Beleza? Só foi o deste daqui, ó Deixa eu passar no bunker bravo ali para ver Só foi o deste local, tá? Outros ainda permanecem Agora esse monte de arma quebrada, cara? Mas outro corpo-baú ali, velho Porque... Se eu sumir também Eu não sei o que vocês deixam aí nos corpos-baús, tá? Ali de carvalho Eu só deixo o item para formar carvalho Aqui na torre de vigia Essas coisas eu só deixo roupa Farm Essas coisas que eu não consigo guardar, né? Vamos ver aqui como é que está o bunker bravo Também eu acho que é roupa Coisas que eu não consigo guardar Eu não lembro se eu deixo esse corpo-baú aqui Eu acho que eu não fiz corpo-baú aqui não, tá? Eu não fiz Deixa eu olhar no laboratório Caraca, eu não fiz corpo-baú no bunker bravo Quebravo, cara Quebravo aí para guardar essas armas quebradas aqui Eu... Vamos no laboratório ver Olha aí Então, caraca, também tem um susto Porque o da conta do zero O corpo está aqui fora, né? Então, olha lá Só sumiu mesmo o dali Porém fica ligeiro, tá? Galera, quando eu entrar... Toda vez que sair a atualização aí Espera aí Ver o que a galera fala, tá? Antes de atualizar Eu tenho outra conta, né, galera? Então Eu sempre atualizo na conta do zero primeiro Se eu perder alguma coisa aí Eu já informo para vocês Beleza? Então é isso Considere deixar o seu like aí Para fortalecer, tá? Essa dica aí A chegar a mais pessoas Aqui já tem bastante... Eu ia perder tanta coisa, né? Mas se sumisse aí Tá? Então no posto de gasolina Se você tiver algo de interessante lá Vai lá e remova Tá bom? Beleza, galera? Deixe seu comentário no vídeo aí Compartilhe o máximo que você puder Aí nos grupos de WhatsApp Grupos de Facebook Beleza? E deixe seu comentário aí Que eu vou responder, tá? Obrigado pela sua presença E feliz de se ver aí No próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí